Adiada para o dia 18 de abril, a primeira audiência do caso Ouro Verde, que investiga o desvio de verbas no hospital. A decisão foi tomada pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas, em razão da existência de muitas cartas precatórias de testemunhas fora do Estado. A administração social Vitale, que administrava o hospital, é suspeita de desviar cerca de 4 milhões de reais da área da saúde. Seis pessoas estão presas desde o ano passado. No dia 8 deste mês, o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, apresentou à Justiça um pedido de venda de 7 veículos e 14 imóveis apreendidos para o ressarcimento da verba desviada. O valor pode chegar a 15 milhões.